A fé, sempre a tua bandeira, colo de mãe brasileira, bem-aventurada, nessa prece imaculada. Alô, Charlie Silva! Isso aqui é Unidos da Ponte, meu irmão! Bora, Leijão, geral! Que honra, Sandra Liçal! Vamos nessa! Com a força da nossa comunidade! Alô, Unidos da Ponte! O nosso momento é agora! Alô, em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê sua proteção. Na cura da alma, o bando azul, a ponte entre o divino e a devoção. A fé, mulher, desde a bondade, tua filha de nação. Liberante e perto, os filhos da paz, em oração, pra doar caridade. Unir tantos servos, a nobre missão, e no olhar a serenidade. Me cobra em teu manto, enxuga teu pranto. A bênção, senhora, adição, salva tua. Estenda a mão, estenda a mão, pra calentar os filhos teus. Tudo é possível, aos olhos de Deus. Ó minha pequena, rodai por nós, e seja a voz daqueles que não têm voz. E vai, e vai, e vai, recorrer o destino que vai espalhar o bem. Mesmo no desatino, quem vai te levar? Além, é aquela coragem, que te fez simular. E onde ofertou, traga a cura, mude sabor, seja a cantura. Lujos herdeiros, juntados nas bênçãos da fé. A fé, a fé, sempre a sua bandeira. Colo de mãe brasileira, bem-aventurada. Em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê sua proteção. Anjo de amor, anjo de amor, anjo de amor, que me guia. Santa Dulce dos pobres, Maria. Em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê sua proteção. Na cura da alma, uma cruação. O amor, a ouvir nos sapote, a vontade que vem a devoção. A fé, mulher, fez da vontade tua pernação. Seu presidente, nós entregue a ser filhos da paz. Em oração, pra tua claridade. É São João, divertido. O ministro dos servos, a nobre missão. E no olhar, a serenidade. Me cobre em teu manto, enxuga meu campo. Abenção, a benção, senhora de São Salvador. Estenda a mão, estenda a mão pra calentar os filhos teus. Tudo é possível, aos olhos de Deus. Família pequena, hogar por nós. Vamos girar, vamos girar. E seja a voz daqueles que não têm voz. Estenda a mão, pra calentar os filhos. Para ser a mão, estenda a mão pra calentar os filhos. Tudo é possível, aos olhos de Deus. Família pequena, hogar por nós. E seja a voz daqueles que não têm voz. Onde vai, e vai, recorrer o destino. E vai espalhar o bem. Em a direção de carnaval. Onde partindo, quem vai te levar. Além, é aquela coragem que te fez morar. E onde o vento, traga a cura. Onde a terra de aforia. Onde o sabor, beija a cantura. Luz dos cegueiros juntados nas bênçãos da fé. A fé, a fé, sempre a tua bandeira. Toma um de mãe brasileira. E agora me escorre, e agora me escorre, e agora me escorre, e agora me escorre. Vambora! 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 Anjo de amor, luz que me guia. Santa Cruz, dos cobres, Maria. Em nome do Pai, na cruz do Peixão, você sua proteção. Anjo de amor, luz que me guia. Santa Cruz, dos cobres, Maria. Em nome do Pai, na cruz do Peixão. Em nome do Pai, na cruz do Peixão, nos dê sua proteção. Nossa Santa Cruz, dos cobres, que ilumine, unidos da ponte. O nosso momento é agora.